Tink Wink, Gypsy, Lala e Pooh, esses foram os mods que eu adicionei aqui no People Playground E hoje a gente vai fazer uma batalha de Teletubbie pra ver, claro, quem é o mais forte E eles vão lutar contra Aro Tubby, Cave Tubby e esses três aqui que eu não sei o nome, além do White Tubby Então vamos começar a batalha aqui dos Teletubbies pra ver quem é o mais forte E eu já tenho uma ideia de quem vai vencer, né, porque ele tá com a arma, o Tink Wink Mas enfim, vamos começar Vamos começar a luta, galera, vamos começar a luta E meu Deus, tá todo mundo atacando todo mundo, velho Caraca, mano, olha isso Nossa, olha o verde, o Tink Wink acabou atacando o Gypsy, velho Mano, o que que tá acontecendo? Nossa, o que que é isso, meu amigo? E olha só a Pooh aqui, toda, mano, com essas garras, que da hora Vamos atacar com a garra dela Olha isso, mano Nossa, o Tink Wink ainda tá vivo, meu O que que tá acontecendo? Caraca, mano, quem que vai ser o vencedor do final da batalha aqui, mano? A Pooh tá apanhando pra caramba Olha a barriga dela, vamos atacar aqui mais uma vez com ela, galera Porque eu quero favorecer a Pooh, hein Nossa, agora foi Agora foi Cave Tubby já morreu, agora só resta o Arrow Tubby E, mano, olha o Tink Wink Ele tá o mais agressivo, velho Matou a Lala também Ô, Tink Wink, era pra você ajudar seus amigos, velho Caraca, mano Vamos ver a vida deles, galera Nossa, mano, o Tink Wink perdeu uma das pernas e a barriga, velho E ele vai matar a Lala Matou a Lala Resta a Pooh agora Olha isso, mano Caraca, ele tá dando perueta Ó, vai matar a Pooh, Tink Wink Vamos ajudar ele, vamos ajudar ele Aqui, ó Bem Nossa Caraca, que da hora Nossa, a Pooh é bem resistente também, hein, galera Olha isso Nossa, mano A batalha tá... Tá cruel, velho Mas o Tink Wink Aquele que eu tava torcendo tá... Venceu, eu acho, hein Olha só Ele caiu? Ah, não, o motosserra dele ficou preso na Lala Peraí, vamos ajudar ele aqui Vamos deletar a Lala aqui, velho Aí, nossa Acho que ele morreu também, galera Restaram apenas aqui os White Tubs E esse aqui nem levou dano, velho Não, esse aqui ficou atrás e acabou nem morrendo, mano Não gostei, não gostei Vamos aqui mais uma vez Só que agora eu quero acabar com esses Teletubs Agora, se fosse eu no universo dos Teletubs, galera Eu ia fazer só esse aqui, ó Ó Venci Venci É isso aí, galera E você aí, ó Toma também, ó Acabou a bala Aqui, ó Toma, toma Vencemos, galera É fácil vencer os Teletubs, mano Principalmente quando você tem uma pistolinha dessa, né Pô nível 1 versus Pô nível 2 Quem que vocês acham que vai vencer? E eu coloquei duas espadas do fim na Pô nível 1 Vamos ver Começou Começou a luta, galera Mano Caraca, eu já sei quem vai vencer A Pô nível 1 tá muito mais forte Ataca, Pô nível 1 Mano Olha Rapaz As garras da Pô nível 2 é muito forte também, mano Mas a Pô nível 1 tá travadona, velho Taca Ai, ela perdeu uma das espadas Agora ferrou Agora ferrou Olha isso Toma Ah, ela cortou o braço dela, galera Então eu vou ter que dar essa espada aqui pra Pô nível 2, hein Quer saber Aqui, ó Nossa Bem na bunda Caraca, mano Quem vai vencer? Olha isso A vida das duas, mano A Pô já perdeu bastante vida A Pô nível 2 quase não perdeu nada, velho Toma Nossa Agora eu vou controlar ela, galera Vem, vem, fio Aqui, ó Nossa Caraca, a TV do peito dela tá dando quebrada, mano Isso Tá dançando Que que é isso? Toma Nossa, não morreu ainda, galera Quer saber? Aqui, ó Vocês duas, ó Nossa Caraca, boa ideia Vamos fazer aqui um milhão de TNTs versus os TNTs, mano Vamos lá Vamos ver quem que vai ser o último a sobreviver Quem que vai sobreviver, né? Acho que não vai sobreviver ninguém Aí, beleza Tá bom de TNT Vamos aqui até salvar Porque olha o que eu vou fazer agora Nossa senhora Caraca, acho que é muito TNT, galera E agora aqui em cima eu vou colocar eles, ó Você aqui, você aqui Ai, coloquei até o repetido ali, mano Olha isso, mano Isso aqui vai explodir meu computador, velho 1, 3, 2, 1 E adeus Nossa Tá, acho que não sobrou ninguém, galera Olha o tamanho de explosão, velho Ó, caiu uns pedacinhos aqui, hein Não sei de quem é, mas caiu uns pedacinhos aqui Eu acho que era o TNT, que é roxinho Mano, da hora, da hora Monstro azul babão versus TNT, vem Nossa, mano Ele já me deu um soco ali Tinha que ter dado uma arma pra ele, velho Olha aí, vamos lá Soco na cabeça, então Soco na cara Vou derrubar ele, vou derrubar ele Cai, cai, cai Caraca, mano Ele não desiste, velho Ah, essa luta tá muito sem graça Vamos deixar, vamos colocar um sal e uma pimenta aqui nessa luta Nossa, olha essa marreta Essa marreta aqui é top, hein Aqui, ó Toma Toma Mano, esse aqui vai ser muito doido Nossa, agora que ele caiu ele vai ver Toma Toma Morreu Caraca, não morreu ainda Olha isso Agora morreu Agora morreu Morreu, galera TNT Venceu, mas também, né Ele tava com uma marreta E olha só como ele ficou, velho Caraca, TNT Então toma uma bomba de espinho pra você Já que você ganhou Uma bomba de espinho na tua cara Nossa, olha essa bomba Ela atira espinho, velho Que da hora Mano, essa bomba aqui me lembrou o creminho gostoso Vamos ativá-la pra ver Nossa Caraca, galera Olha isso Transformou eles em esqueletos E tudo que restou foi uma anteninha Engraçado, velho Vamos ver Vamos colocar a seringa da vida Aqui no No Tinko Ink Mas acho que não adianta, né Porque nem carne tem mais Olha isso, mano Já era, já era A não ser que a gente utilize o reconstrutor nele, velho Vamos ver Ó, tá reconstruindo Tá reconstruindo ele Agora dá pra colocar a seringa Vamos ver Opa Tá voltando a vida ou nada? Tá voltando Caraca, voltou a vida Não acredito nisso Que é um milagre Dá mais uma agulhada nele Toma Nossa Não foi isso que eu queria fazer, não Coitado do Tinko Ink Coitado, velho Galera, coloquei aqui no hospital os Land Tubs E também coloquei os Rainbow Friends Só que algo vai cair em cima desse hospital E vamos ver quem vai sobreviver, velho Eu não vou falar o que vai cair em cima deles Mas vai ser algo pesado Nossa Caraca O Godzilla, galera O Godzilla caiu no hospital, mano Olha isso Caraca Que da hora, mano Não sobrou nada, velho Nossa Que louco, mano O Godzilla é muito poderoso, né Não tem nem como Vai pra lá, Godzilla Nossa, olha isso O rabo dele tá destruindo tudo Caraca, galera Olha isso, mano Sobrou nada do Blue, velho Que negócio louco, mano Caraca Isso foi da hora O Godzilla no último vídeo Era literalmente indestrutível Mas será que se eu fazer isso aqui ele morre? Mano Hoje eu quebro meu PC Hoje eu explodo meu PC É sério Vamos ver 3, 2, 1 E vai, Godzilla Caraca Não morreu, velho Não tô acreditando nisso Peraí Acho que morreu sim Caraca Ele vai cair De cara no chão Nossa Ele vai cair Ele vai cair Ele vai cair Não Quero até colocar alguém aqui Nossa, mano O que será que aconteceu com a Lala, velho? Ele vai cair em cima dela? Não Não caiu, não Nossa Vai cair sim Caraca Mano Só a TNT no Minecraft Pra acabar com o Godzilla, velho Olha isso Foi ao chão E foi derrotado, velho Que da hora, mano Galera, eu baixei o mapa aqui De um laboratório abandonado E olha só quem tá aqui Os animatronics Agora eu quero ver se consigo derrotar eles, galera Vou colocar meu personagem aqui E vamos lutar contra os animatronics Beleza, galera O primeiro que tá aqui É o Springtrap Vamos ver se a gente consegue derrotar ele Olha, essa doze nem faz efeito nele Não, vamos trocar de arma Essa arma aqui não vai dar certo Pra gente derrotar eles, não Agora a arma do Half-Life vai dar certo Ai Quase que o negócio voltou em mim Que arminha, Michuruka, é essa? Ah, agora sim Agora eu pego a arma de respeito Olha isso Caraca, essa porta aqui é mais recente com animatronics Ah, eu tô pegando fogo Nossa Tá, vamos colocar nosso personagem depois na porta Porque, pelo amor de Deus Galera, por algum motivo Essa porta tá extremamente quente Enquanto eu encosto o pé aqui E o meu personagem queima, velho Tá vendo? Até o Springtrap eu tô pegando fogo, velho Eu acho que foi por causa daquele tiro Daquelas armas lá, hein Mas enfim O Springtrap a gente derrotou Então vamos colocar aqui uma granada Deixa eu ver a bomba que eu posso colocar aqui nele A bomba de espinho Só que não uma Várias Nossa, será que eu... Nossa Nem fez estrago nele, velho Ele tá vivo ainda Foguete, então Caraca, o foguete foi forte, hein Incente só na vara, os foguetes Vamos ver Nada Mas colocou fogo Em todo o laboratório Ferrou Eu nem tive tempo de derrotar os animatronics Ai, mano Vamos derrotar eles rápido Beleza Tá o Bonnie aqui do lado Eu posso derrotar ele com esse sniper, velho Vamos testar esse sniper no Bonnie Caraca Os animatronics são uma prova de bala, velho Não tem como Vou ter que utilizar umas armas aqui mais poderosas, hein Machine Blaster O que que isso aqui é Olha, essa aqui é boa, hein Toma isso, Bonnie Caraca Que da hora Da hora Da hora Meu, tá tudo pegando fogo aqui em cima, velho Olha o Springtrap Ele tá vivo ainda Tá vivo ainda Depois desse tanto de bomba Ah, não Vamos colocar aqui o nosso querido Nossa querida Antiga TNT do Minecraft Agora sim Olha Olha Quase morrendo Quase morrendo Ó Não morreu Agora sim Agora sim O Bonnie morreu Agora resta o Foxy e o Freddy Os dois eu quero matar no atacado só Então vamos colocar aqui uma arma que a gente conhece Mas peraí Que arma é essa aqui? Ah Essa aqui é noida, hein Vamos ver essa aqui Nossa Desintegrou o Freddy, velho Caraca Essa arma é poderosa, hein Caraca Olha ele Nossa, mano Loucura, hein A gente quase destruiu todo o laboratório Na verdade a gente destruiu todo o laboratório E eu quero colocar a arma de fogo contra o Foxy É, tô fazendo cosquinha Literalmente cosquinha E essa arma aqui que lança cristais, velho Isso aqui é louco, hein É Raio congelante Tá, ele caiu pelo menos Mas eu acho que não matou não Mas enfim Vamos com a nossa querida velha amiga Essa arminha aqui pequenininha, galera Pra quem não viu o último vídeo Essa arminha aqui, mano Ó É a arma mais forte do jogo Mas bom Tem uns animatronics aqui embaixo Que eu quero acabar com eles todos de uma vez Então Eita Porque tá tremendo tudo Mas enfim Tem uns animatronics aqui embaixo Que eu quero acabar com eles todos de uma vez Então vamos colocar aqui várias bombas de fusão Ó Tá a Chica aqui O Puppet O Freddy Sem capacete E adeus animatronics Nossa Destruiu até o laboratório inteiro, velho Caraca Tá, eu acho que não sobrou nenhum animatronic, velho Huggy Wuggy Versus Monstro Azubabão Versus Tinkwink Quem vai vencer, galera? E só o Monstro Azubabão tá lutando? Ué Vamos aqui, ó Vamos lutar, galera Vamos lutar, ó Pem Nossa Isso foi demais Isso foi demais Levanta daí, Tinkwink Mano, o Monstro Azubabão tá batendo, velho Caraca Agora bateu Eu acho que temos um vencedor, galera Temos um vencedor Mas o Tinkwink tá vivo ainda, hein? Bom, pelo menos parte dele tá vivo, mano Vamos lá, vamos lá Ó, tá até fazendo posição de soquinho Então Pem Fez se for machucar Caraca, o vencedor é o Huggy Wuggy, viu, galera? O mais forte mesmo, hein? Tem nem como Erobrine versus Steve, mano Quem que vai vencer, velho? Eu devia, na real, vou equipar o Steve com a armadurinha Porque o Erobrine você já sabe, né? Pra derrotar ele você precisa de Dar uma espadinha aqui de diamante pro Steve Beleza Talvez um Um Gutinho aqui do lado Pra auxiliar ele Vamos colocar aqui também uma armadura Ó, vamos lá Vamos ver quem vai vencer, galera Tô querendo brigar Tá batendo a perna do Erobrine O Erobrine nem faz nada, o Erobrine Vou ter que controlar ele Sai daqui, Steve Dá um poder, Erobrine Você não tem poder, não? Esses personagens não sabem brigar, não Olha aí Bate forte com essa espada, filho Bate forte com a espada, assim, ó Aí Agora fez um estrago no Erobrine, hein? Agora sim, mano Ó, até se machucou Mas pera aí Ele tá se regenerando, galera O Erobrine é mortal, velho Só tem um jeito de matar o Steve Erobrine junto, mano Com o Tridente Vamos lá Nossa Pegou os dois Caraca Pera aí, Tridente Onde você tá indo? O Tridente tá indo embora, velho Beleza, né? Mas o Erobrine Ele permanece aqui vivo, galera Mas ele tá perdendo sangue, mano Vamos dar uma seringa pra ele? A seringa do ácido Verso o Erobrine Toma, Erobrine Será que vai matar ele, velho? A seringa do ácido Olha só Tá correndo ele Tá correndo ele Vai morrer, vai morrer É, galera Nem o Erobrine é capaz de vencer a seringa do ácido Mas, enfim, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui Do Slend Tubs No People's Playground Se você curtiu, já deixa aquele like E até o próximo vídeo Falou Tchau